Vamos passar aqui na nossa mão, olha aqui, vamos passar na nossa mão pra você ver a textura do creme hidratado aqui no nosso pescoço aqui, aí aqui no peito, olha aí, tá vendo? É bom pra ruga, é bom pra mancha de pele, é bom pra coceira, é bom pra todos, pele seca, mancha, coceira, ai Deus meu, se você tem mais de 40 anos, não vai não, vê o vídeo outro dia, porque hoje eu vou ensinar pra vocês, sabe o que? E aqui, um creme hidratante pra você fazer aí na casa de vocês, super fácil, com ingrediente caseiro, aqui, hum, dá uma olhada, vamos tirar essa mancha daqui já! Bem-vindo a 50, se você tem mais de 40 anos, tá na menopausa, não vai, não deixa de ver o vídeo todinho, porque eu tenho aqui pra vocês uma dica infalível, eu tô 11 anos na menopausa, gente, e só uso produto natural, e hoje quero compartilhar com vocês, porque vocês sabem que depois de 40 anos, o que passa? O nosso hormônio entra em declínio, gente, o nosso estrógeno baixa e a nossa pele começa a ficar seca, começa a aparecer mancha, começa com as arrugas, e gente, não é como um creme vegano, natural, feito por você, sem nenhum tipo de química! Vamos a preparar o nosso creme corporal hidratante para pele seca e coceira, que vamos necessitar? Aqui, salsinha! Vamos, agora, colocar a salsinha dentro do liquidificador, e vocês também podem usar, também, um pilãozinho para matar, uma xícara de água, A hora, vamos bater bem a salsinha O vídeo não acabou, não, vocês tem que ver o vídeo todinho para aprender a fazer esse hidratante de pele, para acabar com aquela coceira que nós, a menopausa, sempre... Outro dia, por que eu fiz esse creme, gente? Porque outro dia eu peguei uma coceira na perna, porque vocês sabem que eu já tô 11 anos na menopausa, eu nunca canso de falar pra vocês E na menopausa tem muitos sintomas, e um são as coceiras no corpo Então, gente, tenho aqui nossa alternativa natural, feito por você, super fácil, todo aqui, com remédio caseiro que vocês têm na casa de vocês A salsinha já tá bem batida, agora vamos coar aqui no coador Já tenho aqui a salsinha, o líquido, já tenho aqui o líquido da salsinha, que é antisséptico, secatrizante, tem vitamina A e ajuda a prevenir acne Agora vou colocar aqui a uma colher grande de maisena, porque a maisena refresca a pele e ajuda também na irritação da pele e é refrescante Então vamos mexer a maisena bem mexidinho aqui Agora vamos levar no banho-maria, ou você também pode colocar no fogo por 5 segundos Já é o primeiro passo do nosso hidratante, eu coloquei 5 segundos de banho-maria Agora vamos para a segunda preparação Agora vou colocar aqui 3 gotas, esse aqui é, vou colocar 5 gotas de água de rosa, pode ser água de rosa ou leite de rosa, porque a água de rosa ou leite de rosa é para fechar os poros Então vamos colocar 5 gotinhas, 1, 2, 3, 4 e 5 Uma colher grande de glicerina, porque a glicerina ajuda a hidratar a pele e também evitar a nossa pele de arrugas Uma colher grande de babosa, porque a babosa vai ajudar nessa coceira que você tem na pele, na irritação e também hidrata a nossa pele Não podemos deixar a nossa vitamina E para nutrir a nossa pele, uma bolinha de vitamina E Eu tenho aqui agora azeite de árvore de T Esse azeite aqui é multiuso para muitas coisas Ele é secatrizante, antibacteriano e é bom para a pele, nutre a pele, porque tem vitamina E Então vamos colocar 3 só e tem que colocar em pouca quantidade 3 gotinhas de azeite ou óleo de árvore de T Vocês podem encontrar na farmácia Já está todos os ingredientes aqui que faltavam para nosso creme corporal Agora que vamos fazer, vamos bater ele durante 5 minutos Já tenho aqui prontinho o nosso hidratante para coceira, arrugas, mancha na pele Olha a textura do nosso creme hidratante Agora temos aqui o meu botinho limpo e hidratado Aqui vamos colocar aqui, aqui você guarda e você tem na geladeira até 2 meses O que é melhor colocar aqui nesse botinho de vidro Aqui vamos colocar aqui nesse botinho de vidro bem melhor Vamos mudar aqui para esse aqui Aqui já tenho para finalizar os meus cremes aqui preparados em 2 botes Esse aqui para a pele, para o rosto cada dia e esse aqui para o corpo Não gente, aqui já tenho fechadinho aqui Fechar e guardar O nosso tipo de vídeo aproveita e se inscreve no canal Deixa aquele seu comentário Que na próxima semana a gente está aqui com mais dicas Para nós vivermos com saúde E aí E aí E aí E aí